Boa noite, eu saúdo aos presentes em nome do presidente Gil Gomes, saúdo todos os colegas que ficaram aqui até o final da sessão, e para mim é uma honra poder estar aqui falando para vocês. Eu queria dizer a vocês que, como o colega falou, eu sou líder da bancada do PSD, sou do partido do prefeito, tenho uma aproximação muito grande com o prefeito, e isso eu estou falando por quê? Porque em nenhum momento eu já sentei com ele para ser contra vocês e nada. A maior prova, não fui para nenhuma reunião, não sentei com o prefeito dizendo que não é para legalizar as lotações, não fui nada disso, muito pelo contrário, eu sempre me coloquei à disposição de ajudar, a classe de vocês. Por quê? Porque no momento que vocês estão prestando serviço, já há algum tempo, alguns anos, é porque a população necessita do serviço de vocês. Isso quer dizer que o serviço de transporte na cidade, ele não está dando conta de transportar as pessoas, está deficitário. E esse déficit deu espaço com que vocês começassem a desenvolver essa atividade profissional de vocês. Que pode ser ilegal, mas não é uma atividade profissional. Vocês dirigem, vocês sustentam a família de vocês com essa atividade. Ponto. Temos que discutir a situação? Temos. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas quantos carros que foram apreendidos foram soltos pelo meu escritório. Muitos carros de vocês, de colegas de vocês que foram apreendidos, quem soltou foi eu. Quem soltou foi eu, porque não aceitou o acordo do Ministério Público, nós tivemos que ir para fazer a defesa judicial, e muitos carros de vocês eu consegui soltar. Isso prova que eu nunca fiquei contra, na maioria das vezes sem cobrar, porque a pessoa estava sem o carro, ela já estava sem poder fazer o dinheiro, ela já tinha as multas para pagar. Geralmente, era um acerto de cavalheiro, e eu muitas vezes fiz isso sem cobrar, pela situação mesmo do motorista, da situação de sustento da família. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque não adianta, não adianta colocar na cabeça de vocês que a regulamentação dessa lei de 2000 vai resolver o problema de vocês, porque não é simples assim. Como eu falei, eu formei direito na UESC, e fiz uma pós-graduação na própria UESC de processo civil. Processo civil é justamente esses assuntos. Esses assuntos do procedimento, da movimentação do direito, César. Então, quando eu digo que uma lei, para ela revogar outra lei, ela não precisa dizer que está revogando, desde que traste da mesma matéria da outra lei, é porque a lei diz isso. Eu não estou falando isso, inventando isso, não. porque a lei diz, se tiver declarações diretas falando daquela lei anterior, vale a lei posterior. Então, quando vem uma lei de 2001 dizendo que proíbe, ela revoga a de 2000, mesmo que tenha sido publicada. veja vocês, que no artigo 1º, no artigo 1º, é proibido, tal, 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 bem como qualquer tipo de... sem credenciamento e autorização do município. Vocês têm credenciamento do município para transportar? Não tem. Vocês têm autorização? Não tem. Claro, se o prefeito der autorização e der credenciamento, vocês passam a ser legais. É isso. Vocês precisam de uma autorização e de um credenciamento do município. Vocês precisam de uma autorização. Por quê? Eu vou dizer a vocês por que isso. Porque o serviço de transporte de passageiro, o serviço de transporte de passageiro é um serviço essencial. e é um serviço que ele nasce da obrigação do município fazer isso. Quem tinha que transportar os passageiros era o município. Vocês lembram que tinha a SUBA? Que a SUBA era do Estado? Porque era o Estado que desenvolvia o transporte dos passageiros. O que é que a Constituição permite? A Constituição permite que esse serviço essencial, o Estado, autorize dê uma concessão de um terceiro fazer por ele. Então o serviço de transporte que vocês fazem é um serviço essencial. É um serviço que naturalmente seria do município. Vocês podem fazer esse serviço? Podem. O que é que o município tem que fazer? Autorizar vocês. Credenciar vocês fazer esse serviço de transporte. Isso é Constituição, gente. não adianta querer pegar uma lei, querer interpretar, fazer uma hermenêutica que não existe, porque não vai resolver. A gente precisa, precisa. Então o que é que nós vamos fazer? O vereador Ivo disse, não, eu não sei como é que faz. Eu não sei como é que faz, mas ele sabe. Ele é estudioso de direito também e vai ser um vereador que vai ajudar a gente chegar à solução desse problema. A gente precisa primeiro diferenciar, olha só, diferenciar esses serviços que vocês fazem, diferenciar dos outros serviços, do serviço de ônibus, do serviço de táxi. A gente precisa mostrar que existe, que é real o serviço de vocês e mostrar que Ilhéus já se utiliza desse serviço, mesmo com a clandestinidade, há muitos anos, há 30 anos. Olha só, com esses argumentos, nós vamos mostrar às autoridades que nós precisamos regulamentar esse serviço diferencial de vocês. Aí nós vamos ter que identificar quais são os bairros, quais são as linhas que efetivamente se utilizam desse serviço. Nós vamos precisar saber a quantidade de veículos que nós vamos poder autorizar a fazer esse serviço. Nós vamos precisar saber que tipo de veículo, que ano e que, qual o perfil do condutor desse veículo. depois desse trabalho, nós vamos criar, é a nossa função aqui, criar, legislar, identificar, especificar, e aí, com o prefeito trazendo essa lei para aqui. Outra coisa, só o prefeito pode mandar essa lei para a gente. Eu preciso essa discussão, precisa todo esse trabalho nosso, para que o prefeito formate, mande, para que a gente possa discutir, possa votar, e aí sim, vocês vão estar legalizados. Então, essa, quando eu me posiciono desse jeito, eu já falei aqui, se fizer o requerimento amanhã, eu vou votar a favor. Eu já falei lá. Vereador, pare de apresentar o requerimento, que eu vou votar a favor do requerimento, do jeito que está. E depois vocês vão ver se vai dar alguma coisa ou não vai dar, se a lei está revogada ou não. Então, eu não estou contra ao serviço e tal, simplesmente, eu estou dizendo que essa lei está revogada, quer perder tempo, vai perder mais seis meses de mandato aqui, para chegar lá depois aqui e voltar, dizendo que a lei não vale nada, porque se essa lei aqui está proibindo. É tão fácil a interpretação de 2001 e a lei de 2000, ela revoga a outra. Ela revoga a outra. Então, eu já falei, eu já coloquei aqui a forma que é para legalizar. Também sou a favor da regulamentação do serviço de motoboy com a maior urgência possível. Por quê? Vejam vocês que a própria regulamentação, tanto da atividade de vocês como da atividade do motoboy, vai ser bom também para quem exerce esse serviço. Vamos supor, a gente faz todo esse trabalho aqui para vocês e a gente vai saber, vocês estão trabalhando, vocês já estão credenciados, a gente vai identificar. Então, vai ter um número de veículos. Não é só a pessoa comprar o carro e botar no fundo do seu carro, não, para atrapalhar sua atividade ali. Daqui a pouco fica inviável até economicamente para vocês mesmos fazerem essa atividade. Então, a regulamentação também, ela dá um conforto e uma instabilidade e uma segurança a quem está fazendo essa atividade. É igual a questão da moto. A gente precisa identificar as motos que estão transportando as pessoas. É acidente que está acontecendo, às vezes não tem habilitação, a moto está, o documento está atrasado, às vezes a moto pagou uma prestação e está com a moto ali prestando serviço. Faz pela necessidade, mas aí mata alguém, atropela alguém e depois. E os problemas que, a falta de segurança. Então, na hora que você regulamenta, você sabe quem é o motoboy, a moto dele é identificada, todas as motos estão com as mesmas cores, existe um controle, existe um seguro coletivo dali, pago pelos participantes para se acontecer algum problema. Então, a regulamentação, nós precisamos discutir, sim, o assunto de vocês. Eu sempre disse aqui que, como vereador, eu não iria em nenhum momento, em nenhum momento, me acovardar em qualquer situação. E enfrentar. Claro que eu preciso do apoio dos colegas aqui, a gente vai trabalhar em harmonia, trabalhar em conjunto, mas a gente precisa resolver o problema. E se precisamos regulamentar o serviço de lotação, podem contar comigo, sim, para orientar o prefeito, para passar para o prefeito a minha posição, mas não podemos defender uma situação só para ganhar aplausos aqui no plenário de vocês, e lá na frente vai ser cortada, essa lei não vale nada que acabou, é perder todo esse tempo, enfraquecer o movimento de vocês, simplesmente por um funcionamento equivocado. é claro que ninguém é obrigado a saber porque ninguém é advogado, nem todo mundo é advogado, mas coincidentemente eu sou, como tem médico aqui, como tem policial, como tem comerciante, e que na hora que discute o assunto da sua habilidade, vai discutir melhor que eu também, vai falar uma questão de segurança, uma questão de saúde, uma questão de comércio, cada um tem aqui sua habilidade diferenciada, porque o parlamento é isso, são mentes diferentes, são pessoas diferentes para poder a gente chegar, se fosse todo mundo igual aqui, se fosse todo mundo médico aqui, se fosse todo mundo advogado aqui, não ia dar em nada, não ia prestar, então a gente precisa de pessoas diferentes mesmo, com pensamentos diferentes para que a gente possa discutir e ver a opinião de cada um, porque a gente aqui representa a sociedade, representa vocês, e eu estou aqui à disposição, como sempre estive, para tentar chegar a um final feliz para todo mundo, para a sociedade de Leos, para vocês, é essa a minha intenção aqui, e podem contar com o meu apoio. Ok. Pelo tempo de 10 minutos, vereador, uma crise. de 10 minutos, e o meu apoio, 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 Obrigado.